Essa é a minha maior experiência como profissional. Olha o cabelo que chegou pra mim, eu vou falar um pouquinho sobre esse cabelo, olha. Só que a gente vai mudar e muito. É, gente, eu falo pra vocês, por isso que tem que ter conhecimento, tem que estudar, tem que saber o que tá fazendo. Essas coisas não aconteçam. Olha só, a frente dela, gente, ficou muito curtinho, atrás também, deu um corte severo de química nela. E a gente vai realmente fazer algo que vai surpreender você, tá? Então o que ela fez? Ela fez alisamento, sempre usou alisamento e ela resolveu clarear o cabelo. Só que ela teve um corte químico muito severo. Depois de muita conversa com ela, muito tranquila, muito de boa, pessoal, mulher sensacional, nós resolvemos aí arrancar tudo e começar do zero. Deixar o cabelo vir natural, com qualidade, deixar o cabelo não com esse aspecto mais, que tava muito poroso, ainda dando corte químico. É um cabelo que realmente, você tem que tomar muito cuidado, gente. Eu não tô falando assim, não faça alisamento, não faça isso. Gente, faça, mas sempre com muito, com um profissional que entenda muito bem sobre alisamento, sobre clarear o cabelo, o que pode, o que não pode. É muito importante, gente. Então, junto com ela aí, resolvemos arrancar tudo, porque era o desejo dela começar do zero. E foi um, algo pra mim, surpreendente, né? Saiu lágrima dela e o pessoal que tava no salão também, os meninos que trabalham comigo. Eu fiquei muito emotivo também. E eu tava o tempo todo passando tranquilidade pra ela, porque era um recomeço pra ela. E a gente sabe o quanto é importante o cabelo pra mulher, né? Nós sabemos o quanto significa isso. Eu dei um beijo nela, eu trouxe ela com o maior carinho, assim, vocês não fazem ideia, gente. Aí eu tô fazendo um pouquinho do acabamento aí. E foi uma experiência incrível, incrível, assim, de saber como a mulher, ela consegue, ela tem essa capacidade de mudança, de realmente, de recomeçar nas coisas. E isso não tem preço, assim, isso mexe muito com o meu coração. Mas pra mim foi bem complexo, pela primeira vez eu pego um caso dessa forma. Eu tô sempre mostrando as coisas pra vocês, mas eu não podia deixar de mostrar esse cabelo. E mostrar pra você, mulher, que gosta de alisar cabelo, que gosta de... Ó, aí nós já fizemos uma corzinha também. Fazemos um tonalizantezinho aí pra tirar totalmente. Tô neutralizando o cabelo pra começar já um processo de crescimento no cabelo dela. Assim que começar a crescer, ela ter essa consciência que as coisas não podem ser... Aí estamos dando o passo dois, que é só, não precisei do passo um. Só o passo dois pra dar emoliência pro fio. Porque agora já tava bem curtinho. E vou falar, ficou incrível. Incrível. Olha esse resultado, gente. Olha que linda que ela ficou. Olha que maravilhosa, olha. Passamos ali um creme pra deixar deitadinho o cabelo, brincão, orgola. Gente, que experiência fantástica. Então antes de você julgar ou falar qualquer coisa, olha o quanto essa mulher mudou e melhorou. Valeu, bebê.